Fala pessoal, abraço aqui do amigo Edvaldo Pereira para vocês Nessa experiência aqui, eu coloquei um cacho de banana prata maduro Sem agrotóxico, natural, para os pássaros se alimentar E aí eu quero registrar para vocês quais espécies de pássaros se alimentam de banana aqui na nossa região E aí não demora muito, logo chega o primeiro, vocês estão vendo um sanhaço azul Lindo sanhaço azul que fica reparando, observando, vendo se é real essa fonte de alimentação Logo é surpreendido pela chegada também de um vivim É assim que nós conhecemos esse pássaro amarelo com preto lindo Que também chega para se alimentar aí com as bananas Acredito que muitos virão, pois é uma fonte rica para eles essa alimentação com bananas Veja que lindo sanhaço que logo vai embora também Mas outros retornam Veja aí que o vivim já está com o casal aí, o macho e a fêmea E começa a se alimentar de banana Veja que lindo sanhaço E a festa continua, né? É a fartura que não acaba mais Então logo outros pássaros vão chegando também Vocês estão vendo aí um sonhaço, a gente chama sonhaço macaco Logo um lindo Bente V chega aí, dando o seu charme Observa atentamente aí a fonte de alimentação Já flaguei outras vezes aqui, ele mesmo se alimentando de banana Mas não tinha filmado Então ele não perde tempo e vai logo se alimentar Como é bonito ver a natureza, né pessoal? E aí ele resolve ir embora A verdade é que precisamos cada dia mais cuidar, né? Do nosso meio ambiente Veja aí que retornam trazendo outro amigo Outro Bente Via aí Para conhecer e se alimentar aí também de banana E eu fico muito orgulhoso de ter feito essas imagens para vocês Então é muito comum aqui na nossa região A presença de Bente Viz aqui na nossa região Não tem muitos Graças a Deus esses pássaros não são caçados aqui A gente não tem presença de caçadores para esses pássaros aí São pequenos portos Então vão embora Logo chega mais um sonhaço Azul, né? Para se alimentar A câmera está em outra posição aí Chega mais outro aí Para se alimentar Sonhaço macaco E assim é um entra E sai de passarinho, né? Vai e volta, né? De pássaros se alimentando Aí a fêmea do sonhaço macaco Que chegou agora para se alimentar E é muito lindo, viu? Os pássaros livremente, né? Se alimentando Livres de gaiola Após a hora que querem Vão embora, voltam Veja aí que coisa linda Dois sonhaços de espécies diferentes Sonhaço azul E o sonhaço macaco E não perde tempo Vai logo se alimentando Sempre falo Sou privilegiado Por presenciar Essas lindas imagens Aqui no meu centro E aí ele decide ir embora Com um lindo rasante Um lindo voo, né? E assim É o nosso dia Sai pássaros Volta pássaros Mas a fonte de alimentação Ali as bananas Nunca ficam só, né? Sempre tem alguém Chegando para se alimentar E aí de repente Chega um lindo sabiá Demora um pouco ali Eu faço esse lindo registro dele Eu faço esse lindo registro dele Mas rapidamente vai embora Logo retorna Acredito que ele gostou da fonte de alimentação Mas muito cismado Dá outro rasante e vai embora E assim continua E assim continua O outro dia Outra filmagem Deixa o celular Posicionado Esperando A chegada dele Veja que chega um cibite Conhecido aqui como O papo jaca Olha ele aí Se alimentando Mais um sanhaço Em cima Chega outro E assim é mais um dia De gravação aqui Filmando os pássaros Mais outro Chega ali Que lindo, né, minha gente? Espero que vocês estejam Gostando aí Dessas imagens Que eu fiz pra vocês Vejam no detalhe aí O vinho-vinho lindo E assim Nosso caixa de banana Vai ficando cheio de pássaros A gente conta ali Um, dois, três, quatro Um momento Mas de repente A sabiá volta Nossa sabiá laranjeira Todo imponente ali E eu fui privilegiada De registrar mais uma vez Esse lindo Sabiá, né? Também chega Em marisco Observa bastante Logo os outros pássaros Por ser menores Se afastam E ele fica Todo imponente Nosso lindo Sabiá, pessoal Vejam aí Que registro lindo aí Deu um zoom Pra vocês Interessante Que ele observa Muito Mas come pouco Agora acredito Que ele vai se alimentar Nesse momento Volta pra posição Acredito que ele quer ir embora Ele não vai se alimentar Então Vamos ver a reação dele, né? É, realmente Desiste E aí volta Os pássaros pequenos Volta o sonhaço Volta É O vivim E é assim Mais um dia de gravação Aqui No sítio Filmando os pássaros Aí o celular Noutra posição E aí chega Um lindo Chechel Aqui a gente conhece Como Chechel de Bananeira Eu estava aguardando A chegada dele E graças a Deus Ele apareceu E aí